Varejistas já vinham reivindicando esta medida desde janeiro. O objetivo desse processo é reativar a economia do país, alavancando as vendas. Os produtos que estão com o IPI mais baixo são refrigeradores, congeladores, máquina de lavar e secar para uso doméstico, fogão e também papéis de parede, luminárias e lustres. Com isso, as vendas da linha branca aumentaram aproximadamente 23% em relação ao mesmo período do ano passado. A alíquota de móveis cairá de 5% para zero, laminados e revestimentos de 15% também para zero e a de luminárias de 15% para 5%. Fogões vão reduzir a porcentagem a zero, geladeiras a 5% e lavadoras vão ter baixa de 10%.